Em 2010, uma treinadora de orcas foi morta em um parque aquático americano pelo animal que treinava. Agora foi divulgado um vídeo parecido, mas nesse caso o treinador não morreu. O vídeo foi usado em um processo contra o parque. As imagens feitas em 2006 mostram a orca abocanhando o pé do treinador Ken Peters. Ele é arrastado para o fundo da piscina. Peters não entrou em pânico e ficou oito minutos tentando escapar do animal. Ele até chegou a fazer carinho na orca na tentativa de acalmá-la. Ken conseguiu nadar até a borda da piscina. Ele rompeu o ligamento do pé. O vídeo foi usado como evidência no processo contra o parque por causa da morte da treinadora em 2010. A acusação apontou que o parque não oferece segurança aos treinadores. A justiça decidiu que os parques devem manter treinadores e orcas separados durante a apresentação. O parque ainda pode recorrer.